É um verdadeiro impasse entre a Dyker e a gente. E se a gente vacilar, ela vai sair correndo. Vai. Merda. Ela tá subindo aquele morro. Já tá meio longe pra tirar. É, tá longe demais, droga. Ela tá de olho em nós o tempo inteiro. É, foi embora. Mas o esconderijo funcionou, porque o vento tava pra lá e ela não sentiu nosso cheiro. Ela viu a gente, mas não se assustou. Então, pelo menos sabemos que funcionou. Tá pensando em quê? Vai fazer o quê? Eu quero pescar. Sério mesmo? É, eu quero tentar encontrar um jeito da gente poder pescar em segurança. É uma boa. Por mais que eu goste da ideia de deixar os anzóis dentro da água, eu acho que a gente vai perder vários anzóis se pescar desse jeito. Vou sair pra caçar, então. Tá. Eu quero pegar um bicho. Beleza, gente. A gente se vê mais tarde. Agora, enquanto temos energia, não faz sentido deixar nossa energia acabar. Nós temos que manter ela. Meu último desafio foi aqui na África do Sul. E eu só aguentei 11 dias. Desistir cedo me incomodou. Só que eu vou chegar ao final dessa vez. Eu vi alguns bichos grandes aqui ontem. Então, vamos ver se eu acho algum. Eu achei uma trilha de caça natural e ela continua lá pra baixo. Tem pegados. Eu vou me esconder aqui em algum lugar. O vento tá pro meu lado. Eu já cacei desse jeito e é o mesmo método que eu uso pra caçar perto de casa. Só é uma questão de ficar esperando porque os bichos têm que tomar água. E a água tá lá embaixo. Não é só uma caçada. É sobrevivência. Eu tô muito feliz com o nosso grupo. A Sarah e o Ryan são pescadores e caçadores muito bons. Minhas habilidades são mais voltadas pro acampamento. Então, acabei virando o gerente do Boma. Eu mantenho a panela cheia e deixo o abrigo em ordem. E eu gosto disso. E sem eles eu posso até ficar mais à vontade. Beleza. Isso que é peido. Esse foi muito bom. Quando eu tenho gases, eu não seguro. E eu peido bem alto, se possível. Eu adoro fazer barulho. Eu sou um cara barulhento. Esse fedeu. Eu não vi nada aqui. Esse lugar vai ser bom amanhã cedinho. Eu cheguei muito tarde. Eu tenho que vir pra cá assim que amanhecer. Tem um monte de pegadas nesse lugar. Tem todos os bichos. Eles descem pra cá. Então, eu preciso voltar pra cá amanhã cedo. Eu acho que vai ser bem melhor. Sério? B****. Tinha dois anzóis na armadilha. E um deles desapareceu. Então, quer dizer que tem um bagre com um anzol nessa água. E não nas minhas mãos. Eu vou deixar isso quieto por enquanto. E fazer um esconderijo de caça. Eu tô com dificuldade de andar nesse momento. Porque eu tô desidratada pra cá. Eu só tenho que sair do sol por um tempo. Já tá bem morninha. Eu quero ver se tá boa o bastante pra ela. É, deve tá frio o bastante pra ela, né? Também acho. Se ela quiser uns cubos de gelo, eu recomendo. Vamos lá. A Kate e o Bullitt têm uma estratégia de se evitarem bastante quando precisam lidar um com o outro. Os dois falam comigo sobre os problemas que tem um com o outro. Não é uma boa estratégia. Então, eu quero ser a pacificadora e deixar eles o mais próximo que eu puder. Ah, o vento tá fresco aqui. Você pode tomar o resto da água. E aí, por que que você parou com o lance do telhado? A gente já pegou uns dois fardos cada. Mas tá quente demais pra continuar. Você ajuda a pegar mais mato? Olha, não dá pra pôr três pessoas pra fazer isso quando uma delas pode ir fazer outra coisa. É que você concordou que a exposição era um risco? Eu não concordei. Pra mim, a caça é mais importante. Por quê? Porque eu quero proteína mais do que quero conforto. Se vocês dois quiserem fazer o telhado, tudo bem. Eu faço o esconderijo sozinha. Mas você acha que comida é mais importante do que proteção? Makani, já chega. Você não quer ter proteção? Já deu. Você não tá me ouvindo? Já chega. Nossa conversa acabou. Que coisa chata do caralho.